Então, bebezinho, eu tenho um novo conselho pra passar pro mundo, mano. Perante essa conversa que a gente tá tendo. É assim, rapaziada, é o seguinte, homem, você quer ser bem sucedido no seu relacionamento? Encontre uma mulher pra ser sua mãe, viu? Uma mulher que vai passar a mão na sua cabeça, que vai te tratar... É a cara dela, né? Encontre uma mulher pra ser sua mãe. Você quer ser feliz? Tire sua mãe da sua vida e coloque uma... Tchau, gente. Deixa eu pegar o GPS. Não, é aquilo que a gente tava falando. Você quer chegar naquele papo? Da mulher que a mulher tava acontecendo? É que eu, bebezinho, a gente tem uns conselhos que é muito bom. É assim, ó. Se tem alguma pessoa incomodada com você, se tem alguma pessoa incomodada com a sua presença... Cara, é simples. Mude pra agradar ela. Sério. Faça ela feliz. Se você for mudar... Não. Não é mudar. Mas eu acho assim, que a pessoa, ela pode ser melhorar num relacionamento, sim. Eu sou a favor. Se assim, eu tô com a Aline. Puxa, eu sou uma pessoa melhor agora. Porque a Aline me estimula a ser melhor. Isso é legal. Mas eu entendi que você tá zoando. Gente do céu, a feminina já era. Caiu o canal. Arrumem uma mulher pra ser como se fosse a sua mãe. Só assim você vai ser feliz, mano. Pensei a galera pegando só esse trechinho, meu bebezinho. Encontra uma mulher pra ser sua mãe, é isso? Não, mas tem homens que fazem isso. Eles querem a mulher. Nossa, eu tenho amigas que falam, a Carol sai com o cara. Ele perguntou se eu faço comida, se eu cuido de casa. Parecia que ele tava fazendo uma entrevista pra babá dele. Gente, não sei. O que a gente ia falar? Posso falar uma coisa? Tem muitas mulheres que se fazem de mãe, dos maridos. Vou falar que eu já tive... No meu primeiro casamento, eu fui um pouquinho. Ele me chamava de sargento. O pai do meu filho falou, é, falou sargentão. E você acha que isso foi um pouco negativo? Foi, porque é aquela coisa da energia. Por que eu fui sargentão? Porque... Se eu identificar com a pessoa... Ai, como eu posso falar pra não... Se eu me sentir muito mãe, eu acabo sendo um pouquinho autoritária. E eu vou falar uma coisa. Mulher que é mãe do marido, do namorado, ela não tem atração nele. Porque a gente não tem atração no filho. Concorda? Concordo. Se eu tô cuidando do cara que nem um filho, eu perco o tesão. Só é tipo... Tem o nosso de é tipo. Não tem? É tipo tinha atração pela mãe? Era uma parada assim? Se ela saiu pela mãe? Sério? Não tem uma parada assim? História de é tipo... É tipo, em grego clássico, parei parará. É um herói da mitologia grega que matou o pai. Nossa, será que eu falei mó besteira? Ai, gente. Nossa, falei nada... Ah, e desposou a mãe. O que é isso? Desposou. Você não sei como é. Desposou, é. Atacava a cidade grega. Tá muito bom a minha história, né? Em função desse incesto. Desposou, deve ser furou. Gente... Em função desse incesto. Passado. Foi ao mesmo tempo pai e irmão de... A fuda, rapaziada, quem tem vai me pesar. Mas eu lembrei. É verdade, é verdade. É uma doença. É tipo, ó, mano. Não, isso é doença. É uma doença? É ridículo, mano. Eu conheço pessoas que vão, por exemplo, o pai cria filha como um xodózinho de tudo, né? A filha, ela se apaixona pelo pai. Ele não... Quando a mãe vai beijar o pai, ela se afasta. Não, eu não quero que você beije o pai. O pai é meu. Caramba. No subconsciente dela, ela tá criando um desejo. Isso é horrível, gente. É, existe isso. Ai, que louco, bebezinha. Ai, gente, é terrível. Só pra falar, ó. Desposou, o mesmo que esposou, casou. Então, é isso mesmo. Adotou, é isso mesmo, ele manda. Por isso que se você é mulher, você vê que você tem uma filha, vai, sei lá, e ela tem 15 anos de idade e ela quer dormir no meio de vocês, não é legal. Não permita isso. Quarto do casal. Presta atenção. Você tem que saber isso agora. Verdade. Né? Porque... Engaçado, né? Vou fazer em surdo e mudo. Depois eu falo. O que que é isso aqui? Em surdo e mudo. É que eu tenho... Eu sei libras. Caramba! Depois eu falo isso. O que que é isso? Quem quer surdo e mudo vai saber. Não, não é sacanagem. Não, não. É um gesto. É isso aqui, ó. Uma bolinha aqui. Certo. É que eu tenho uma amiga surdo e mudo desde infância, eu sei, algumas... Entendeu? É, mas não sei tanto, mas... Mas tá uma coisa ou outra. É... Eita, esqueci de novo. Tava falando de não deixar dormir no quarto. Ah, tá. Quando você é casado... Todo mundo que é casado... Isso eu aprendi quando eu tava casada, tá? É... Eu li as coisas, né? Aí... Eu li e falava... Amor... Acabou isso aqui agora. Eu já queria resolver já o negócio. É... O quarto tem que ser do casal. Não pode ter fralda de bebê. Não pode... Entendeu, né? Sim. Não pode ter nada que cheira a criança. Brinquedo. Tipo, em cima da cama. Um babador. Qualquer coisa. Porque isso... Pelo menos pro homem, que é muito estimulado a físico e tal. Tipo, dá aquela coisa. Tipo assim, eu não tô no meu ambiente sexual com a minha mulher. Então você não pode deixar o filho dormir no meio. Você não pode deixar o filho... Por mais que você queira... Ai, meu amor, bebezinho. Ai, eu quero cheirar o cangotinho. Você faz ele dormir na cama dele ou na sua. E leva pra cama. Mas não deixa ele permanecer dormindo com você. Porque isso... Meu, separa o casal. Hello, my friend. Você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo. Tamo junto. Tchau.